Porque fechando a programação pelos 190 anos da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, os deputados estaduais realizam a partir de amanhã, em Chapecó, a quinta e última edição daquele programa Alesc Itinerante. Uma forma de aproximar os parlamentares da população e de dar mais atenção às pautas locais. A reportagem do PC, o Paulo César, com detalhes sobre esse assunto, abre a nossa edição de hoje. Vamos ver? A última rodada do projeto Alesc Itinerante chega ao Oeste do Estado. Serão dois dias de sessões ordinárias e reuniões das comissões permanentes. A região que tem a maior bancada de deputados estaduais conta com 16 parlamentares. O colegiado que representa o Grande Oeste vai receber representantes do DENIT, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e SELESC, que vão discutir obras em rodovias estaduais e federais. E também a implantação da rede de energia trifásica. Nós iniciamos com Blumenau, a primeira, depois Joinville, Criciúma, Lages, e agora para finalizar o nosso Grande Oeste catarinense. Será uma sessão muito especial. Nós estamos preparando muitos momentos extremamente relevantes de contato com a população, direto com os deputados, de trabalho das comissões. Esta última etapa não é diferente das demais que antecederam nas regiões Sul, Norte, Serra e Vale. Os parlamentares devem ouvir reivindicações de instituições regionais. Na pauta, demandas de diversos setores que dependem do apoio dos deputados estaduais, que são considerados obstáculos para o desenvolvimento do Oeste catarinense. Durante os dois dias do encontro, os deputados vão analisar de forma prioritária projetos de lei e proposições relacionadas à região e que tramitam no Parlamento Estadual. O programa Lesc Itinerante surgiu como forma de marcar os 190 anos da Assembleia Legislativa, comemorados em 2024. A expectativa é muito grande, até porque nós estaremos fechando o ciclo deste ano de comemoração dos 190 anos, ao tempo em que nós também faremos uma avaliação de todas essas sessões itinerantes que fizemos pelo nosso Estado de Santa Catarina e, dentro desta avaliação, concluirmos se esse projeto continua no ano que vem ou não. Eu vejo que será muito difícil o próximo presidente da Assembleia Legislativa não realizar as sessões itinerantes no ano de 2025. Legenda Adriana Zanotto